No ano passado nós fizemos uma licitação de reformas de lixeiras, lixeirões e pontos de ônibus e reforma e também de pontos novos. Então a empresa começou o serviço em dezembro e hoje concluiu-se já toda a reforma das lixeiras, que é as lixeirinhas pequenas, os lixeirões e os pontos de ônibus. E agora, a partir do mês que vem, estará colocando os novos. A gente vai estar ampliando também todos esses três itens. O importante é que nós repaginamos a parte dos pontos de ônibus, colocamos os telefones úteis, os das escolas, dos órgãos públicos e a paisagem ficou dos pontos turísticos do município. Então cada ponto de ônibus tem uma paisagem diferente. Quantos pontos serão instalados na cidade? A gente está terminando o levantamento, serão em torno de mais uns 20 pontos de ônibus, mais umas 50 lixeiras e lixeirões. São espalhados por toda a cidade, não apenas aqui na Avenida 770? Não, não, em toda a cidade. Nós temos alguns órgãos públicos que não têm, por exemplo, o PSF da Vila Morena, na época que foi implantada aqui na gestão, em 2016, se não me engano, lá não tinha, não existia. E hoje existe, a gente precisa colocar. Então lá será um dos pontos. E fora isso, no comércio, algum dos comércios já pediram também, a gente vai estar instalando também. Bom, é importante a gente lembrar a população daquilo que a gente sempre conversa, né? De que a população ajude a cuidar desses espaços, porque é de todos nós. Exatamente. Já fica aqui o pedido, né, para que todos cuidem, zelem, porque isso aqui é um patrimônio público, é nosso, né? Então vamos cuidar das nossas lixeiras. A gente tem o pessoal que faz a limpeza delas, né, que coleta o lixo. E dos pontos de ônibus também, a gente sabe aí a importância que nós temos, né, esses pontos de ônibus, as crianças para pegar o ônibus, o pessoal da zona rural também. Então a gente vai fazer aí alguns pontos estratégicos, terão os pontos duplos, que serão maiores, né, para estar acomodando. E aí cabe aí a população ajudar a cuidar e a zelar.